O deputado estadual e hoje secretário da Infraestrutura de Santa Catarina, Jerry Comper, ele assegurou melhorias para todas as estradas estaduais da região aqui do Alto Vale do Itajaí. Na sexta-feira, dia 18, durante sua visita ao Alto Vale do Itajaí, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, falou sobre as iniciativas de revitalização e conservação das estradas estaduais na área. O secretário garante que a revitalização da SC, que liga Ituporanga à Petrolândia, deve começar na última semana de outubro. As obras de elevação da SC 350, particularmente na região entre Aurora e Rio do Sul, além de outros municípios como Rio do Oeste, Taió e Rio do Campo, também serão realizadas. Segundo Jerry Comper, estão em andamento várias disciplinas nas estradas, incluindo intervenções em cidades como Atalanta e Ituporanga. O titular também ressalta a implementação de um contrato de conservação e manutenção avaliado em aproximadamente 325 milhões de reais. De acordo com o Comper, aproximadamente 71 locais foram afetados por eventos climáticos ocorridos há um ano. O governante declarou que essas intervenções urgentes devem ser finalizadas até o final de outubro, possibilitando que a revitalização da rota entre Rio do Sul e Alfredo Wagner possa começar imediatamente. Renan Carlos para a RWTV, o Alto Vale, passa aqui.